Igual que a Estral, Laude não ganhou, mas foram guerreiros! E em uma multidão de fãs de Top Esports, houve uma voz que não se pôde callar. Vamos Laude! Vamos! É minha primeira viagem internacional para ver a Laude nesse MSI. Foram 30 horas de voo e por conta do fuso horário, mais 11 horas diferentes, então levou 40 horas. Hoje é o primeiro dia que estou aqui, e espero vir mais para ver a gente classificar. Esse é o ano do Brasil, esse ano a gente vai fazer história. Festañamos e já se nos foi o dia? Bom, vamos descansar, nos vemos nas redes de nossa LLA. E aí E aí E aí E aí E aí E aí